Olá, hoje eu estou aqui em São Bernalho do Campo para mostrar para vocês este apartamento mobiliado que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Olha o fundo à esquerda da porta de entrada. O apartamento está muito bem conservado. A varanda. A vista aqui é bem livre. Nós estamos em um andar alto. Bem ao lado aqui da Bia Chieta, mas o prédio é mais antigo. A gente não escuta barulho externo. Agora que entramos no quarto da suíte. Pise madeira. O banheiro da suíte, ele foi reformado. Aqui é diferente para o segundo quarto. Bastante armário. E ali naquela parede. E aqui? Bem ao lado do banheiro. Chuveiro de aquecimento a gás. Voltando aqui para a sala. Logo aqui na entrada do apartamento nós temos acesso à cozinha. E a área de serviço. Tem janela aqui ocupando toda a parede. Armário embutido. Ponto de água exclusivo para lavar roupas. E este é o aquecedor. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.